Professora Clô e seus alunos estudando língua portuguesa, certo? E para o nosso estudo, nós vamos, continuando o nosso estudo, continuaremos a falar sobre pronomes. Já sei, pronome se refere a substantivo, certo? Quando ele acompanha o substantivo, é pronome adjetivo. Quando ele substitui, é pronome substantivo. Só que agora, depois disso, nós começamos a ver o para quê. Qual a informação, qual o detalhe sobre substantivo que o pronome vai trazer? Indicar a pessoa do discurso, transmitir a ideia de posse, referir-se ao substantivo de uma forma vaga, imprecisa, ou ainda aparecer em perguntas, não é verdade? E é isso que nós precisamos continuar falando. Então, vamos lá. Livro. Eu sempre trabalho com o substantivo livro, não tem jeito. Mas vamos lá. Para me referir ao substantivo livro, eu vou fazer isto aqui. Este livro. A palavra referiu-se ao substantivo, então, é um pronome. Este pronome acompanha o substantivo, logo, é um pronome adjetivo. Perfeito. Vamos além. Qual a informação detalhada sobre... Que nós conseguimos sobre o substantivo livro, devido ao emprego do pronome este? O que é que eu fiquei sabendo a mais sobre o livro? Vocês têm ideia? Vocês... Não, não vou... Eu ia falar... Sabem a classificação do pronome? A função principal deste pronome aqui é indicar, é demonstrar a distância entre o substantivo e as pessoas gramaticais. Por isso, tudo que esteja próximo à primeira pessoa será indicado por meio do este, esse, ou isso. Então, eu estou falando, vocês estão ouvindo, primeira, segunda pessoa. E eu diria, a caneta não está perto da pessoa que passa a informação? Da primeira? Esta caneta. Mas, se por acaso, nós estivéssemos numa sala, e eu visse algum de vocês segurando uma caneta, eu perguntaria, fulano, essa caneta que você está usando, é boa? Por quê? Se eu me referir, for me referir a algo próximo da segunda pessoa, eu deverei empregar o esse, essa, e... Meu Deus, aqui eu misturei, minha gente. Ainda bem que eu vi agora. Deixa eu consertar. Este, estes, esta, estas, e isto. esse, esse, essa, essas, ou isso. Agora, perto de mim, esta caneta. Perto da pessoa com quem eu falo, essa caneta. se o objeto, se o substantivo, se o substantivo estiver distante da primeira e da segunda, consequentemente, próxima a uma terceira, aí eu vou empregar aquele, a função primeira e principal, a função primeira e principal está aqui. não por acaso, não por acaso, denominado pronome demonstrativo. Porque ele vem para isso, para demonstrar, para indicar, principalmente, a distância entre o substantivo e as pessoas gramaticais. pronomes demonstrativos. Certo? A função primeira e principal da qual ele retira a sua classificação está aqui. demonstrar, indicar a distância entre o ser, que é o substantivo, e as pessoas do discurso. Primeira, segunda ou terceira. Certo? Só que, aqui, neste primeiro momento, vocês estão percebendo que a pessoa gramatical, ela serve de referência para eu empregar o pronome demonstrativo, não é verdade? Está perto da primeira, perto da segunda, ou próxima, uma terceira. Mas veja uma situação como esta aqui. Comprei um livro e um caderno. Custou trinta reais. Minha gente, eu quero me referir ao substantivo, eu tenho aqui dois substantivos, livro e caderno. Vejam que não existe, neste momento, referência alguma à proximidade em relação às pessoas gramaticais. Comprei um livro e um caderno. E eu pergunto, que objeto custou trinta reais? Não é o nosso compromisso à clareza? Então, vejam, quando as pessoas gramaticais, como aqui, não servirem de referência, eu não sei se estão próximos a mim, o livro e o caderno, se estão próximos à pessoa com quem eu falo, distante da primeira e da segunda. Então, saibam, quando a pessoa gramatical não mais for referência, os pronomes demonstrativos sempre estarão relacionados à ideia de distância. Se não mais em relação às pessoas do discurso, mas ainda relacionados à ideia de distância. E o pronome demonstrativo, este, vai sempre se referir ao substantivo mais próximo a ele. Dos dois substantivos referidos, qual que está mais próximo a este? Ao pronome demonstrativo este? O caderno. Então, foi o caderno que custou 30 reais. Agora, se eu colocasse aquele, ele estaria se referindo ao substantivo mais distante a ele, que é o livro. A base do pronome demonstrativo é demonstrar distância. Se não mais em relação às pessoas gramaticais, mas ainda relacionados à ideia de distância. O este, esta, isto, sempre irá se referir ao substantivo mais próximo, aquele, aquela, aquilo, sempre ao mais distante. Vejam. Ana e Lúcia estudaram na Europa. Esta, em Paris. Que chique, hein? Aquela, em Roma. Este emprego dos pronomes demonstrativos é muito importante para a interpretação de texto. Então, vocês recebem este enunciado e a pergunta é, quem estudou em Roma? Ou, quem estudou em Paris? Aqui não existe. Ana estudou em tal lugar. A Lúcia estudou em outro lugar. Não. Esta estudou em Paris, aquela em Roma. Só que agora vocês têm base para podermos discutir. Vocês sabem que quando a pessoa gramatical não existir, não for referência, os pronomes demonstrativos sempre estarão relacionados à ideia de distância. Este, esta, isto, sempre é o mais próximo. Dos dois substantivos próprios, qual que está mais próximo de esta? Qual? Perfeito. A Lúcia. Então, foi ela que estudou em Paris. O aquela vai sempre se referir ao mais distante, que no caso é a Ana. Então, sem medo de ser feliz, eu vou afirmar. Quem estudou em Paris foi a Lúcia e quem estudou em Roma foi a Ana. Vocês estão percebendo? A função primeira e principal é indicar a distância entre o substantivo e a pessoa do discurso. Mas cabe ainda ao pronome demonstrativo apenas se referir à ideia de distância. Este, esta, isto, e as formas plural para o mais próximo, aquele, aquela, aquilo, com as formas plural para o mais distante. Tudo bem? Então, vamos continuar. Vocês sabem que quando falamos, quando escrevemos, nós temos que tomar cuidado para não repetirmos muito palavras próximas, não é isso? Vocês sabem que a repetição de palavras próximas é considerado um erro de redação. Devemos evitar. E para isso, nós costumamos trabalhar com palavras que se refiram a outras que já apareceram no texto na tentativa de evitar a repetição. Por exemplo, o menino entrou na sala e na sala o menino pegou o livro. Por exemplo, repetir sala, repetir menino, então a minha redação não está boa. Eu devo evitar repetições. Para isso, eu vou dizer o menino entrou na sala e lá ele pegou o livro. O advérbio lá me remete à sala, evitando a repetição. O pronome pessoal ele me remete ao menino, evitando a repetição. Quando trabalhamos dessa forma, usamos palavras que nos remetam a outras do texto, principalmente para evitar a repetição, nós trabalhamos com os chamados elementos remissivos, que nos remetem a outros e saibam que os pronomes demonstrativos podem e são empregados como elementos remissivos. Olha aqui, este se referindo a caderno, aquele se referindo a livro, para evitar dizer que o livro custou... Não, sim, o livro custou... Comprei um livro e um caderno. O caderno custou 30 reais. Eu estou repetindo? Então, os pronomes demonstrativos, eles servem também como elementos remissivos. E ainda apresentam uma outra possibilidade de emprego, gente. Vejam. Nesta semana, irei viajar. Gente, vocês sabem que a palavra nesta contrai o em mais esta. Certo? Então, eu empreguei o pronome demonstrativo esta. Este, isto. Esses pronomes, eles podem... Os pronomes demonstrativos podem e são muito empregados para transmitirem a ideia de tempo. O este ao tempo presente. Vamos lá. Este, as suas... Pode ser contração, pode ser combinação. este tempo presente. Então, se eu estou dizendo a vocês, nesta semana, é aquela em que estamos. Que começou no domingo, terminará no sábado. Se eu disser este mês, é fevereiro. Então, o este vai se referir a tempo presente. O esse virá transmitir a ideia de um tempo passado próximo. Então, neste mês, eu não viajei. mas o mês de dezembro do ano passado foi muito bom, porque nesse mês eu fiz a viagem dos meus sonhos. Dezembro do ano passado ainda está próximo, né, gente? Nós estamos em meio, nem meio de fevereiro ainda. Então, se eu me refiro ao mês de dezembro do ano passado, eu estou me referindo ao passado próximo. próximo. Então, nesse, nesse mês, eu viajei, fiz a viagem dos meus sonhos. Mas cá pra nós, nada se compara à viagem que eu fiz em 1981, gente. Foi em maio. Naquele mês, eu fiz realmente uma viagem maravilhosa. eu estou me referindo a um tempo passado, só que agora é um tempo passado distante. Então, eu devo empregar aquele. É muito importante este emprego do pronome demonstrativo relacionado à ideia de tempo. No dia a dia, na utilização, nós percebemos que as pessoas basicamente desconhecem. Empregam este, às vezes o esse, sem a referência. Mas tem que ter. É tempo presente, passado próximo ou passado distante. Agora, vejam ainda mais um emprego para os pronomes demonstrativos. vamos lá. Meu grande, em relação a vocês, minha gente, meu grande desejo é, em relação a vocês, meu grande desejo é, sejam, serem, bem sucedidos na prova. ou este aqui, aqui, que vocês sejam bem sucedidos na prova. É o meu grande desejo. Minha gente, os pronomes demonstrativos ainda devem ser utilizados em situações como essa. Quando eu for preparar o interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando, para quem eu estou falando ou escrevendo, eu for preparar para algo que eu vou dizer, eu ainda não disse aqui, meu grande desejo é, eu ainda não disse qual é. Então, quando eu estiver preparando para algo que vai ser mencionado, eu devo usar o este e as suas flexões. Meu grande, em relação a vocês, meu grande desejo é este. e agora eu digo qual é, sejam bem sucedidos na prova. Mas, se eu for me referir a algo anteriormente mencionado, primeiro eu disse que vocês sejam bem sucedidos na prova, eu já disse qual é o meu grande desejo. Então, eu vou me referir a algo que já foi mencionado. Então, eu vou dizer, esse é o meu grande desejo. Eu acredito que eu esteja talvez surpreendendo alguns de vocês com esses empregos de pronomes demonstrativos. Porque, invariavelmente, quando falávamos em pronomes demonstrativos, vinha perto de mim, perto da primeira, perto da segunda, perto da terceira. Perfeito, mas não só. Vocês estão vendo outras possibilidades de utilizar os pronomes demonstrativos? E aquela, o mais próximo é este, o mais distante é aquele, é extremamente importante para a interpretação de texto. Quem é que estudou em Roma? Quem foi? Quem é que estudou em Paris? E se vocês pegarem livros, até da nossa literatura, porém, livros clássicos, vocês vão encontrar muito isso que nós estamos vendo. Porque esses empregos do pronome demonstrativo, eles fazem parte da linguagem culta. e no dia a dia nós empregamos a linguagem popular. No dia a dia nós empregamos, mas na prova eles cobram o uso culto da língua, norma padrão, aquela que segue regras. E, em termos de pronomes demonstrativos, as regras estão aqui. Partam do primeiro, perto de mim, perto de ti ou próximo a ele. perfeito. Mas saibam que não é só. Este aqui. Sejam bastante sinceros com vocês mesmos. Vocês trabalhavam corretamente? Este para aquilo que eu vou dizer, esse para aquilo que eu já disse. E, lógico, esta, essa e as flexões, né? E relacionado à ideia de tempo, se eu for me referir, sei lá, a hora em que nasci, eu vou dizer, naquele tempo, porque faz tempo pra caramba, né? É um tempo passado e bem distante. Mas se eu for me referir a um tempo passado ainda próximo, aí eu digo, nesse tempo, nessa época, naquela época, lá, né? Em 1900 e nada, naquela época. Mas, o tempo passado mais próximo é nessa época. E se for atual, é nesta época. Isso está ficando claro, minha gente? Então, nós precisamos ter todos esses detalhes na hora em que pensamos em trabalhar com pronomes. Então, lembrem, em primeiríssimo lugar, antes de vocês tentarem classificar um pronome pela sua função específica, aquele ali é indefinido, aquele é demonstrativo, interrogativo, calma, verifiquem de que maneira o pronome exerce a sua função, de que forma ele se refere ao substantivo, ele acompanha ou ele substitui? Feito isso, vocês vão para o passo à frente. Aí sim, vão observar qual a informação mais detalhada sobre o substantivo que o pronome está trazendo. E aí, vocês entram nas várias classificações sobre as quais falamos até agora. Pronome possessivo, demonstrativo, indefinido, pronome interrogativo, o pronome pessoal, aqueles detalhes, bastantes, detalhes bastante importantes, detalhes bastante importantes sobre os pronomes. Isso está claro? Vamos ver se é verdade. Eu vou ser agora um pouquinho má. Vou ser má, eu quero ser má. Mas, eu acredito que no meio eu comece a ser boazinha. Eu vou conversar com vocês sobre o cinema. Eu sou, eu gosto muito de filmes, eu sou fã de cinema de uma forma geral. Procuro assistir a bons filmes, etc, etc. E eu vou dizer a vocês o seguinte, isto aqui, minha gente, eu vou pôr porque foi uma questão, a parte que eu vou pôr envolve uma pergunta de uma prova. Por isso que eu quero trabalhar com vocês. A resposta, ou melhor, essa questão, ela envolvia quatro ou cinco períodos. Em cada período um espaço, em cada espaço um pronome demonstrativo. E eles foram muito felizes na realização dessa questão porque uma, um pronome relativo estava sendo empregado como elemento remissivo. Retomando a ideia de algo, mais próximo, mais distante. Outro relacionado à ideia de tempo, outro relacionado à ideia de distância. eles foram muito felizes. Só que nesta, eu achei que eles foram cruéis. Rodolfo Valentino foi o grande galã época. Bom, eu preciso saber que época é essa para saber se é um passado distante ou passado próximo, não é verdade? E não tinha nada na questão que me garantisse qual é essa distância no tempo. Um passado próximo ou um passado distante não havia. a única coisa a favor da banca que eu não lembro sinceramente qual foi é que por exclusão a gente chegava à resposta correta. Só havia uma que juntava tudo de forma correta. Mas eu vou passar a vocês uma informação. Rodolfo Valentino foi o grande galã da época do cinema mudo. O grande filme que ele fez que o consagrou foi o Sheik de Agadir e tal mas ainda cinema mudo. Ora, o cinema mudo tem mais de cem anos, né gente? Cento e vinte e cinco anos eu acho. Vamos deixar por cem anos? Vamos. Cem anos? Vamos. É uma distância, é um passado bem distante. Então completemos. Rodolfo Valentino foi o grande galã podem contrair desta, dessa ou daquela época. Rodolfo Valentino foi o grande galã qual que vocês poriam? Não é um passado distante, bem distante? Então, não tenho medo daquela época. se eu estivesse me referindo sei lá a quem que eu posso lembrar um tempo passado mais próximo não sei, não sei, sinceramente, um galã. Mas eu diria se é um tempo passado mais próximo eu diria dessa época. E atualmente qual é o ator que é considerado um galã? Seja ele qual for, é o galã desta época. Então eu volto a dizer, volto a chamar a atenção de vocês. O pronome demonstrativo tem várias outras utilizações que não apenas perto da primeira, perto da segunda ou perto da terceira. Então muita atenção porque as questões invariavelmente vem em cima daquilo que quem elabora sabe que a maioria não domina. Então esta caneta, essa caneta, aquela caneta, isso já não é grande, não é dificuldade para a maioria dos candidatos. Agora, esses outros empregos sim. Então minha gente, bastante atenção na cobrança em relação a pronomes demonstrativos. Lembrem que ele tem outras utilizações que não apenas proximidade da primeira, segunda, terceira. Ficou claro? Está todos. Já sabemos as características e passamos por algumas classificações. Pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo, demonstrativo eu já falei. Então observe o que eu vou fazer agora. Encontrei o menino é seu aluno. Encontrei o menino espaço é seu aluno. A palavra que eu vou empregar aqui, ela virá para se referir ao termo anterior, que é o substantivo menino e ao mesmo tempo em que eu substituí. Porque se eu não empregar essa palavra, vejam, eu tenho aqui um verbo, encontrei, eu tenho outro, eu tenho duas orações. Então se eu não empregar a palavra que eu estou pensando, eu terei que dizer encontrei o menino, o menino é seu aluno. De novo, a repetição que eu preciso evitar, não é verdade? Então para evitar essa repetição, olha o que eu vou fazer. Encontrei o menino que é seu aluno. Esse que refere-se e retoma a ideia de um termo anterior que normalmente é o substantivo. Insisto em dizer que normalmente não quer dizer sempre. Já, já eu provo. Ora, referir-se a um termo anterior que normalmente é o substantivo ao mesmo tempo em que o substitui é a função que cabe aos pronomes relativos. o pronome relativo ele vem com essa função. Referir-se e retomar a ideia de um termo anterior que normalmente é o substantivo. E quando nós falamos em pronomes relativos, o primeiro que nos vem à cabeça, pelo menos a minha e eu acredito que de a maior parte das pessoas é este aqui. É o quê? Sabemos existirem vários pronomes relativos, porém insistimos no quê? Essa insistência não é por acaso. Agora, quando nós por opção escolhemos o pronome relativo que por uma devida circunstância, é preciso que estejamos conscientes de que ao empregar o pronome relativo que eu estou utilizando a palavra que maior número de classificações possui na língua portuguesa. Lembram que eu chamei a atenção de vocês? A palavra que tem por volta de 18 possíveis classificações, como conjunção por volta de 12, mas pode ser adverbio, pode ser preposição, pode ser pronome relativo. Então, eu devo prestar atenção, ter cuidado para não ficar me repetindo. Se ela tem 18 possíveis classificações, eu acabo escorregando. Mas vamos lá. A função de um pronome relativo é a de se referir ao mesmo tempo em que retoma a ideia de um termo anterior que normalmente é substantivo. E, como eu disse, normalmente pensamos no quê? Qual a razão de nós insistirmos no quê, embora saibamos a existência dos outros? É esta preferência, eu digo que o relativo que é preferência nacional. Sabemos que existem vários, mas insistimos no quê? Essa existência tem uma explicação, viu, minha gente? O relativo que cobra muito pouco conhecimento nosso para que empreguemos de forma correta. Para eu empregar corretamente o quê, eu só preciso saber a única situação em que eu não posso usar o relativo que. Existe um momento no qual se eu usar o relativo que, eu erro. É este aqui, ó. Encontrei o menino de se referir e retomar a ideia do substantivo anterior, o pronome relativo que eu vou usar vai relacionar este substantivo a algo possuído por ele. Percebam que neste momento existe a ideia de que o menino tenha tenha uma irmã. É a irmã do menino. Quando o pronome relativo estabelecer entre dois substantivos essa ideia de possuidor e coisa possuída, o menino tem a mãe. É a mãe do menino. Existindo entre dois substantivos essa ideia tem que ser e só pode ser o emprego do cujo. O pronome relativo cujo tem que ser empregado e só ele poderá ser utilizado quando existir entre dois substantivos uma relação de possuidor e coisa possuída. Sendo sempre possível usarmos esse joguinho de palavras o menino tem uma mãe é a mãe do menino. Agora o relativo cujo ele tem características próprias e curiosas. Primeiro primeira característica ele sempre concorda em gênero e número com o substantivo após ele. O substantivo que aparece depois do cujo não é uma palavra feminina singular então vai ser cuja. Se fossem irmãs seria cujas o tio cujo os irmãos cujos. Então vejam o fato de o pronome relativo cujo sempre concordar em gênero e número com o substantivo que venha após ele faz com que percebamos neste momento ele está exercendo a função do artigo. Não cabe ao artigo preceder um substantivo concordando com ele em gênero e número? Sim. Ora essa função o cujo já fez ele já concordou em gênero e número substantivo por isso o cujo e qualquer flexão não aceita artigos após ele. Falarmos escrevermos cuja a mãe é erro porque a função que o artigo iria exercer o cujo já exerceu e a língua não permite que usemos dois instrumentos para uma mesma função. O cujo já estabeleceu gênero e número de substantivo então sem artigo e é um erro muito constante né gente? Cuja mãe cujos os amigos não cuja mãe cujos amigos então vejam quando eu for trabalhar com pronome relativo eu vou me fazer a pergunta primeira e única é momento obrigatório de cujo porque se for não há nada a discutir a não ser obedecer em não sendo o caso de cujo seu emprego que eu acerto acredito que seja esse o motivo que faz com que o relativo que seja absurdamente empregado empregado demais ele cobra pouco conhecimento se eu percebo que não é momento de cujo eu emprego que eu acerto por enquanto tudo bem vejam comprei o livro comprei o livro o professor indicou comprei o livro autor é estrangeiro minha gente no primeiro espaço deveria usar uma palavra para com ela me referir e retomar a ideia do substantivo anterior livro significa dizer que eu vou usar um pronome relativo pergunta primeira e única momento obrigatório de cujo existe uma relação de possuidor e coisa possuída o livro tem o professor é o professor do livro não por não ser momento de cujo empregar o que faz com que eu acerte comprei o livro que o professor indicou vamos ao segundo momento vou empregar uma palavra e com ela me referir e retomar a ideia do substantivo anterior livro pronome relativo momento obrigatório de cujo agora é porque dá para eu pensar o livro tem autor é o autor do livro se existe essa relação possuidor e coisa possuída como eu falei não há o que discutir a não ser obedecer obedeçamos então já sei o relativo cujo concorda em gênero e número com substantivo após ele que é no caso uma palavra masculina singular logo assume a forma cujo e como ele já concordou com substantivo em gênero e número por esse motivo ele não vai aceitar artigos após ele tudo bem então aqui na minha opinião está a razão de o relativo que ser tão empregado como eu disse ele cobra pouco conhecimento só que esta facilidade que ele apresenta para que empreguemos de forma correta tem um preço viu gente e não é barato não eu disse a vocês que o pronome relativo existem vários mas nós insistimos no que pela facilidade só que percebam que o pronome quando eu escolho quando eu opto ah eu vou escolher eu vou usar o relativo que porque ele é mais fácil de ser empregado eu tenho que estar consciente primeiro que a palavra que como já foi mencionado mencionada é aquela que maior número de classificações possui por volta de 18 não é isso então eu preciso tomar muito cuidado porque se eu não perceber eu emprego a palavra que como pronome relativo logo depois como conjunção integrante logo depois como adverbio como a interjeição o menino que chegou percebeu que a irmã ainda não estava pronta que feio que você não vai mais sair comigo cada que que eu falei tem uma classificação mas vocês ouviram e se eu tivesse escrito teriam lido a mesma palavra então às vezes sem perceber a gente emprega a palavra que com esta classificação com aquela com aquela outra mas estamos empregando a mesma palavra a palavra está repetida e tanto é assim que nós sabemos devemos evitar repetição de palavras quando numa redação repetimos palavras o professor costuma circular as palavras repetidas e lá embaixo observa cuidado com a repetição de palavras mas se a palavra repetida for a palavra que essas palavras deverão ser circuladas só que lá embaixo a observação deverá ser outra provavelmente o professor coloque cuidado com o queísmo evite cometer queísmo queísmo é a denominação específica para a repetição da palavra que então o primeiro perigo ao usarmos o relativo que é sem perceber cometermos queísmo ah mas eu usei um adverbio uma preposição ou um desculpem uma conjunção integrante você usou a mesma palavra eu ouvi a mesma palavra eu li a mesma palavra então comete-se queísmo sim a outra consequência do relativo que no meu ponto de vista ele é mais grave observe o que eu vou dizer o livro que eu comprei é muito interessante as canetas que estão na gaveta serão doadas para creche o cachorro que latia no quintal irritou-me profundamente as gatas que miavam no telhado não me deixaram dormir observe que eu empreguei o pronome relativo que para me referir a pessoas a objetos a animais no masculino no feminino no singular e no plural o pronome relativo que é generalizante demais ele não especifica gênero ele não determina número então muitas vezes ele também provoca ambiguidades não é apenas o pronome possessivo da terceira do singular que vai provocar a ambiguidade do emprego do relativo que também vejam bem vamos lá ver o que que eu estou querendo dizer a vocês vamos lá visitei não não visitei eu conheci conheci a casa de Pedro que muito me encantou minha gente a função de um pronome relativo é a de se referir a um termo anterior normalmente o substantivo mas não obrigatoriamente junto a ele necessariamente antes dele e aqui eu empreguei o que interpretação de texto qual foi o motivo do meu encantamento eu fiquei encantada pelo que ou por quem pela casa ou por Pedro e agora o pronome relativo que não especifica gênero não determina número então este que tanto pode estar se referindo ao substantivo feminino casa quanto ao masculino singular feminino singular casa masculino singular Pedro provocando ambiguidade uns interpretam a casa outros interpretam Pedro e não dá para nós definirmos não foi esse por isso gente saibam sempre que nós pudermos empregar o relativo que e só não poderemos se estivermos num momento específico de cujo eu poderei e deverei substituir o que pelos correspondentes o qual os quais a qual as quais estes pronomes relativos tem o mesmo valor do que só que eles tem vantagens quais vantagens primeiro especificam o gênero segundo determinam o número então se eu chegar aqui e fizer isto vocês terão dúvida de qual tenha sido o motivo do meu encantamento não se eu estou me referindo a um termo feminino singular foi a casa também se eu fizesse isto aqui vocês também não teriam dúvida confere foi o Pedro então eu só tenho a ganhar quando eu substituo o que por o qual a qual os quais as quais como eu disse o emprego é o mesmo se não é momento de cujo eu posso empregar o que e se eu posso empregar o que eu devo usar os correspondentes tem o mesmo valor mas tem nos dá mais tranquilidade de acertar de uma de uma comunicação clara sem ambiguidades ficou claro para vocês então vamos continuar pronome relativo refere-se e retoma a ideia de um tema anterior que normalmente é um substantivo por que eu insisti tanto com normalmente porque não é nem tão raro o pronome relativo referir-se e substituir um outro pronome anterior tudo que disser a vocês é mentira o que refere-se retoma o pronome indefinido tudo nada que eu faça contendo o rapaz certo não precisa ser pronome indefinido mas pode se referir a um pronome normalmente é substantivo não obrigatoriamente então se é momento de cujo é o cujo acabou em não sendo se eu empregar o que eu acerto e sempre que eu puder usar o relativo que eu posso e devo trocá-lo por o qual a qual o qual as quais os quais as quais os quais tá então vamos continuar é comprei o remédio você necessita comprei o remédio bula você se referiu vamos lá minha gente no primeiro espaço empregarei uma palavra para com ela me referir e retomar a ideia do substantivo anterior remédio significa o que eu vou utilizar um pronome relativo por isso eu vou me fazer a primeira a pergunta primeira e única momento obrigatório de cujo existe uma relação possuidor e coisa possuída não então se eu empregar o que eu acerto mas eu já sei mais eu sei que sempre que eu puder empregar o que eu posso e devo substituí-lo eu não estou me referindo a um substantivo masculino singular então eu vou usar este aqui os dois estão corretos porque nesse momento o que não transmite ambiguidade tudo bem agora saibamos mais qualquer que seja o pronome relativo que eu estiver entregando sempre ele vai iniciar uma oração todo pronome relativo será sempre o início de uma oração se ali existe um pronome relativo ali começa uma oração e agora eu vou observar a oração iniciada pelo pronome relativo que você necessita quando eu chego ao verbo eu percebo que este verbo rege exige uma preposição pois quem necessita necessita de algo necessita de alguém não é verdade quando na oração iniciada pelo pronome relativo existir a regência a exigência de uma preposição necessariamente essa preposição terá que vir para a frente do relativo não é necessita de então eu trago a preposição para a frente do relativo de mais o do comprei o remédio de que você necessita o remédio do qual você necessita todo pronome relativo será sempre o início de uma oração e existindo uma oração iniciada por ele a exigência de uma preposição essa preposição obrigatoriamente terá que vir para a frente do pronome relativo continuemos no segundo no segundo momento eu vou usar uma palavra para com ela me referir e retomar a ideia do termo anterior que é o substantivo remédio isso me garante eu vou empregar um pronome relativo sabendo que é momento de usar pronome relativo eu vou observar o momento também primeiro e único tenho que empregar o curso existe a ideia de possuidor e coisa possuída agora existe o remédio tem bula é a bula do remédio ora se existe essa relação não há o que discutir né então já sei o cujo vai concordar em gênero e número com o substantivo após ele fechou já sei qualquer que seja o pronome relativo ele inicia uma oração perfeito tá lá ah sei também que eu não posso usar artigo né agora eu vou observar com atenção maior a oração iniciada pelo pronome relativo cuja bula você se referiu e mais uma vez eu constato que o verbo referir-se rege uma preposição porque quem se refere se refere a algo se refere a alguém se existe a regência de uma preposição necessariamente essa preposição terá que vir para a frente do relativo comprei o remédio a cuja bula você se referiu gente vocês não tem ideia do quanto este momento é cobrado em provas eles cobram duas coisas ao mesmo tempo o emprego e a regência porque ali se eu pusesse a que bula a qual bula eu erraria eu empreguei a preposição mas não o pronome relativo correto ou emprego o pronome relativo correto mas não uso preposição ou uso uma preposição errada eles costumam cobrar esses dois momentos isso está claro eu comecei dizendo a vocês que apesar de existirem vários pronomes relativos nós insistimos em usar o que pela facilidade só que essa facilidade é perigosa porque pode trazer ambiguidade pode ela é muito pode podemos cometer queísmos então por isso é que o aconselhamento é esse se for momento do que trabalhe com os correspondentes o qual a qual os quais as quais tem o mesmo valor a mesma correção mas tem vantagens definir gênero especificar número na maioria das vezes evitam ambiguidades agora vejam aquele é o professor todos simpatizam minha gente vamos lá a palavra vai se referir e retomar a ideia do tema anterior que é o substantivo professor é pronome relativo momento obrigatório de curso não então eu vou empregar o que mas eu sei mais eu sei que se eu empreguei pude empregar o relativo que estou me referindo a um substantivo masculino singular eu também poderei usar o qual qualquer que seja o pronome relativo ele vai iniciar uma oração na verdade trabalhemos agora a oração iniciada pelo pronome relativo que todos simpatizam ora quem simpatiza simpatiza com algo ou com alguém existindo a regência de uma preposição necessariamente ela terá que vir para a frente do relativo o professor com que todos simpatizam com o qual todos simpatizam minha gente saibam saibam mais se o pronome relativo estivesse referindo ao substantivo que indique uma pessoa e por exigência da oração que ele inicia ele esteja precedido por uma preposição duas condições referir-se a uma pessoa e estar precedido de preposição obrigatoriamente eu ainda poderei empregar este outro relativo gente o pronome relativo quem ele coloca essas duas condições para ser empregado corretamente ele terá que vir referir-se a uma pessoa e por regência de alguma palavra da oração em que ele se encontra ele esteja preposicionado então aqui vejam o professor com que o professor com qual o professor com quem por que não sairmos da mesmice do que 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 os outros trazem clareza a gente foge daquela mesmice daquilo que todo mundo faz a gente cria um estilo de escrever agora muito cuidado com este aqui gente o pronome relativo onde ele corresponde a isto aqui em que lugar logo eu só poderei me referir ao relativo onde se necessariamente ele esteja se referindo a um lugar a sala onde estamos é ampla a cidade onde eu nasci é pequena é cidade interior é pequena é erro usarmos o relativo onde em contextos em que não exista a ideia de lugar espaço físico do tipo durante a palestra onde ele proferiu suas ideias calma lá palestra é um lugar é um espaço físico não então não coloque onde gente coloque durante a palestra na qual durante a palestra em que porque eu não posso usar o quem também não é pessoa mas o emprego errôneo do onde infelizmente está muito frequente tudo é onde se for lugar tudo bem mas se não for lugar tudo mal tanto que o onde como eu estou colocando corresponde a em que lugar não sei onde deixei minha carteira corresponde a não sei em que lugar deixei minha carteira se foi em cima da cadeira se foi sei lá em cima do móvel eu não sei onde é um lugar então correto agora na conferir na palestra onde não sinto informar está completamente errado então muito cuidado com pronomes relativos principalmente com a regência de acordo com a regência a preposição terá que terá que vir para a frente do relativo e o onde que só pode necessariamente ser empregado aqui o quem essas duas condições referir-se uma pessoa e estar preposicionado o qual a qual não exigem preposição se existir vem mas não tem que para eu usar o qual a qual tem que ter preposição não o livro o qual eu comprei é bastante interessante tudo bem colocação pronominal como sempre eu vou fazer a pergunta né tá bom nós vamos falar sobre colocação pronominal e o que é que nós estudamos o que é que nós vamos ver em colocação pronominal cabe a este aspecto da língua observar a posição que um pronome oblíquo monossilábico me-te-se-o-a-lhe-nos-vos qual a posição que um pronome oblíquo de uma sílaba deve ocupar na oração esse é o estudo esse é o foco da colocação pronominal e quando nós falamos em colocação pronominal ou melhor quando nós falamos em pronomes pessoais oblíquos a primeira coisa da qual eu me lembro é o fato de eles serem desculpa e eles serem considerados monossílabos átonos significa dizer fracos tônico forte átono fraco certo gramaticalmente os pronomes oblíquos de apenas uma sílaba são monossílabos átonos são fracos e o fato de serem eles palavras fracas vai fazer com que eles precisem de um apoio eles são fracos eles vão ter que se apoiar e normalmente este apoio é encontrado na palavra considerada mais forte de uma oração qual é? sem a qual sequer nós temos oração perfeito o verbo os pronomes oblíquos monossilábicos são fracos por isso naturalmente apoia-se no verbo que é forte e a essa posição o pronome oblíquo apoiando-se no verbo nós chamamos de posição enclítica o pronome oblíquo é fraco apoia-se no verbo que é forte então vejam o aluno contou-me tudo pronome oblíquo monossilábico é fraco por isso apoiou-se no verbo que é forte esta é a posição natural certo porém sabe-se que se na oração existirem palavras suficientemente fortes para sustentar um pronome oblíquo essas palavras exercerão sobre ele uma atração e eu costumo chamar de atração fatal se na oração existirem palavras atrativas palavras que tem o poder de atrair e de sustentar o pronome oblíquo como eu disse é atração fatal então o pronome oblíquo terá que deixar a sua posição natural e vir apoiar-se na palavra que o atraiu e quando isso ocorre o pronome deixa a posição enclítica apoiado no verbo e passa a se apoiar na palavra que o atraiu nós chamamos denominamos a essa posição nós denominamos de próclise então nós estamos concluindo que para que ocorra a próclise é preciso que existam as palavras de atração se não existirem eu vou ficar na posição natural certo mas se existirem obrigatoriamente fatalmente lembrem atração fatal o pronome terá que deixar a posição natural e vir apoiar-se na palavra que o atraiu passando para a posição proclítica e quando isso ocorre o pronome vem para a posição proclítica nós costumamos dizer a próclise é quando o pronome vem para a frente do verbo até vem só que vir para a frente do verbo não é característica da próclise já já eu vou provar o que eu estou falando vamos definir próclise sim vamos próclise é a colocação pronominal que ocorre quando o pronome oblíquo deixa a sua posição natural e passa a se apoiar na palavra de atração ponto ora então eu vou querer saber quais palavras então por isso tem esta condição tem esta capacidade de atrair e se é uma atração fatal de exigir a colocação proclítica vamos ver vamos lá ele ele não o menino ontem me encontrou no cinema o menino ontem me encontrou no cinema minha gente ao olhar eu percebo que o pronome oblíquo veio para a posição proclítica isto é deixou a posição natural e está apoiando-se na palavra que o atraiu que é a palavra ontem morfologicamente lembrando que morfologia observa classes gramaticais morfologicamente a palavra ontem é o que? Oi? Isso advérbio então se na oração existirem advérbios eles vão atrair o pronome oblíquo para a próx independentemente do tipo de aqui advérbio de tempo poderia ser de negação afirmação de modo de lugar não importa advérbios atraem os pronomes oblíquos para a posição proclítica porém é importante lembrar que quando o o advérbio a função principal é trazer ao verbo uma circunstância um detalhe quando essa circunstância vem representada por uma palavra dizemos ser advérbio quando eu emprego duas ou mais dizemos ser locução adverbial ora a palavra que atraiu o pronome oblíquo para próx é advérbio uma palavra certo então o que aconteceu o advérbio que atrai o pronome oblíquo ele deixou a sua posição natural porque o advérbio ele o nome advérbio então ele está próximo ao verbo para transmitir a ele uma circunstância agora quando nós deslocamos tiramos uma palavra uma expressão da sua posição natural ela é pode estar ela pode ficar isolada palavras deslocadas podem ser isoladas da oração então vejam como o advérbio está deslocado eu posso se eu estou dizendo eu posso significa dizer que é facultativo mas eu posso isolar este advérbio o menino ontem me encontrou no cinema o menino ontem me encontrou no cinema estas vírgulas estão isolando o advérbio mas como ele é uma palavra é este isolamento é facultativo tanto que eu coloquei entre parênteses agora se eu é facultativo mas se eu emprego vejam não 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 me contou tudo aqui eu vou justificar essa próclise pela existência de um advérbio atraindo o pronome oblíquo certo só que é advérbio então por ser uma palavra só o isolamento é facultativo então atenção acerto se eu emprego a pontuação isolando como acerto se eu não empregar mas se nessa oração em que o advérbio deslocado aparece existir um pronome oblíquo é muito importante essa percepção porque se ele não estiver isolado ele vai atrair o pronome oblíquo não me contou ontem me encontrou mas se eu isolar e por ser uma palavra eu sei que nada me impede não encontrou não contou tudo não contou tudo veja que a oração é a mesma e eu pretendo empregar o mesmo pronome oblíquo me existe o mesmo advérbio mas deslocado porque ele normalmente aparece ao final da oração né ele foi deslocado então ele pode atrair o pronome oblíquo como ele não está isolado aqui ele vai atrair eu tenho esta construção aqui mas se eu isolar e volto a dizer nada impede que eu isole por tê-lo isolado ele vai perder o poder de atração ele está isolado e aí o pronome necessariamente terá que voltar a sua posição natural não contou-me tudo não me contou tudo aqui o menino ontem me encontrou no cinema o menino ontem encontrou-me no cinema muito importante gente essa observação se existirem adverbios lembrem eles irão atrair o pronome oblíquo desde que não estejam isolados e se for uma palavra só o adverbio vier representado por apenas uma palavra o isolamento é facultativo agora se eu isolo ou deixo de isolar eu vou isso vai interferir na colocação do pronome perfeito a posição de um pronome oblíquo é a ênfase ele é fraco naturalmente apoia-se no verbo que é forte mas se existirem adverbios não isolados eles vão atrair o pronome oblíquo para a próxima caso isolemos esse adverbio aí o pronome obrigatoriamente tem que voltar a sua posição natural ficou claro vejo como uma pontuação aqui modifica tudo né então os adverbios vão atrair o pronome oblíquo desde que não esteja não esteja isolado agora vamos lá nada o contentava bom a colocação pronominal é visível né gente eu estou vendo o pronome oblíquo proclítico se isso aconteceu é porque existiu uma palavra de atração e aí olhando é evidente que a palavra atrativa é um nada e eu volto morfologicamente qual a classificação de nada tudo ninguém alguém é um pronome no caso um pronome indefinido vamos lembrar sim vamos pronomes tem por função referir-se a um substantivo e o pronome se refere a substantivo de duas formas acompanha esta caneta ou substitui é minha quando eu digo esta caneta a palavra esta refere-se ao substantivo acompanhando então eu direi que é um pronome adjetivo mas quando eu digo que esta caneta é minha vocês subentendem minha caneta mas eu não me repeti aliás nem devo repetir palavras não é verdade esta caneta é minha caneta então neste momento o pronome substitui o substantivo passou a ser um pronome substantivo antes de entrarmos numa classificação específica pronome pessoal possessivo demonstrativo indefinido é muito importante que percebamos que verifiquemos que tipo com que tipo de pronome estou trabalhando ele acompanha o substantivo ou o substitui depois que eu faço essa distinção pronome adjetivo do pronome substantivo eu vou ver para que ele se refere ao substantivo e aí eu entro nas classificações específicas possessivo demonstrativo indefinido etc bom a palavra que atraiu o pronome oblíquo para próclis é um pronome que tipo de lembrem que antes da classificação específica de que forma este pronome refere-se ao substantivo ah ele substitui aqui em nada eu estou pensando brinquedos festas passeios nada se o pronome está substituindo o substantivo ele é um pronome substantivo perfeito então a palavra que atraiu o pronome oblíquo para próclis é um pronome substantivo independentemente do tipo de aqui a classificação correta é completa pronome substantivo indefinido isto me incomoda não vou negar isto é um pronome substantivo agora demonstrativo para a colocação pronominal o que importa é aqui o pronome estar substituindo o substantivo independentemente do tipo de certo então continuemos os advérbios não isolados atraem o pronome oblíquo para prófice os pronomes substantivos também atraem e eu já sei qual a diferença como separar um pronome substantivo de um pronome adjetivo agora vejam vi o aluno que me contou tudo minha gente o pronome está proclítico já sei existe uma palavra de atração para que essa construção seja considerada correta é preciso que uma palavra atraia o pronome oblíquo e a palavra que atrai é a palavra que e neste momento observem a palavra que refere-se e retoma a ideia de um termo anterior que é no caso substantivo aluno para evitarmos repetições eu não vou dizer vi o aluno o aluno contou-me tudo eu vi o aluno o que esse que subentendemos o aluno referir-se a um termo anterior que normalmente é o substantivo ao mesmo tempo em que o substitui é função dos pronomes relativos então se na oração existirem pronomes relativos eles vão exercer a atração fatal para a próclice a princípio o pronome por ser uma palavra fraca apoia-se no verbo que é fraco então nós temos a posição enclítica mas existindo palavras de atração terá que ser a próclice quais são elas advérbios desde que não isolados pronomes substantivos e eu já sei a diferença pronomes relativos então vamos continuar pronome relativo agora é a letra D estarei longe quando me procurarem bom como eu disse a vocês a colocação pronominal é visível olhei eu já sei então eu olho e vejo que o pronome está proclítico se isso acontecer é porque existe uma palavra de atração qual é quando agora vamos classificar essa palavra atrativa vejam que nesse período eu tenho estar e procurar duas orações se neste período eu tenho duas orações deverá nele existir o elemento de união que no caso é a palavra quando ela está aqui para unir as duas orações desse período ora unir orações em um mesmo período é a função principal da conjunção eventualmente ela une palavras mas a função principal é unir orações e que tipo de conjunção vamos ver eu poderia separar esses dois períodos e dizer estarei longe procurarem-me ou eu preciso da ideia da conjunção para que esta oração que ela inicia tenha sentido vocês estão percebendo que a oração precisa depende da ideia da conjunção para ter sentido pelo fato de a conjunção iniciar uma oração dependente ela é classificada como conjunção subordinativa qualquer tipo de conjunção subordinativa conjunção subordinativa atrai o pronome oblíquo para a próclise adverbios adverbios não isolados pronomes quando substantivos pronomes relativos e as conjunções subordinativas só para lembrar existem dez classificações de conjunções subordinativas qualquer uma vai atrair o pronome oblíquo para a próclise tudo bem? bora? bora vamos lá como se querem bem você me ajuda com os pacotes gente mais duas posições proclíticas gente aqui está fácil está bem fácil vamos lá o pronome está proclítico em que tipo de oração ele foi empregado uma oração exclamativa o pronome está proclítico em que tipo de oração ele foi utilizado interrogativa então se a oração em que o pronome oblíquo se encontrar for uma oração exclamativa ou interrogativa o pronome terá que ocupar a posição proclítica certo? são esses casos que vão exigir a próclise então orações exclamativas ou interrogativas agora vejam aqui a parte disso convém lembrarmos o seguinte o anjo da guarda o o anjo da guarda o proteja normalmente quando uma oração termina em um ponto final nós dizemos ser uma oração declarativa que pode ser uma declarativa afirmativa irei ao cinema hoje à noite ou uma oração declarativa negativa não irei ao cinema hoje à noite só que nesta oração apesar do ponto final vocês percebem nela a ideia de um desejo eu estou desejando a alguém que o anjo da guarda o inicie eu peguei o inicie desculpe que o anjo da guarda o proteja Deus te abençoe meu filho orações por meio das quais expressamos desejos são consideradas declarativas então se a oração for declarativa ela também vai atrair o pronome oblíquo lembrando que para ser uma oração declarativa ela tem que expressar um desejo não necessariamente um desejo educado mas um desejo macacos me mordam não é nada educado raios ou partam também não é educado mas expressa um desejo se expressa um desejo é oração optativa e por isso o pronome terá que ocupar a posição proclítica certo minha gente nós estamos falando em colocação pronominal e eu ainda não comentei com vocês quando a gente fala em colocação pronominal nós todos temos consciência todos nós temos o conhecimento da regra primeira da colocação pronominal qual é mesmo isso a gente ouve desde sempre lá no nos primeiros anos de estudo ouvíamos dizer não se inicie orações com pronomes oblíquos perfeito isso eu decorei por um tempo eu decorei em algum momento eu sou muito curiosa eu quis saber por que por que que eu não posso iniciar uma oração com pronome oblíquo primeiro porque para que ela ocorra tem que existir uma palavra de atração e se ela está iniciando oração ela veio atraída pelo que pelo Gasparzinho o fantasminha camarada só se for brincadeiras à parte esse é um dos esse é um dos motivos e o segundo é o fato de como se também além de precisarem de uma palavra de atração para que se desloque saia da ênclise e venha para a próclise o pronome oblíquo é fraco e se eu começar uma oração com uma palavra fraca eu começo eu começo a luta perdendo a guerra porque eu começo de uma forma fraca mesmo que exista a intenção da ênfase de trazer força de expressão eu não vou conseguir eu já consegui de forma fraca por isso é que existe a regra não se iniciam orações com pronomes oblíquos só que eu sei que é a regra mais desobedecida da língua portuguesa então vejam pela regra norma norma culta da língua não se iniciam orações com pronomes oblíquos porque eles não têm que se apoiar e por serem palavras fracas já vão trazer essa fraqueza para a oração que inicia tudo bem? nós estamos vendo momentos que vão exigir a colocação proclítica e nós falávamos da oração declarativa que vai expressar um desejo educado ou não mas e vai e por isso atrai o pronome oblíquo e comentei o motivo pelo qual não devemos iniciar uma oração com pronome oblíquo lembram? a regra diz isso e não existe eu não acredito que exista uma pessoa que desconheça essa regra não se inicia orações com pronomes oblíquos embora todos saibamos muitos iniciam é um erro típico da língua portuguesa falada no Brasil iniciar orações com pronomes oblíquos no dia a dia vocês observam demais isso mas nós estamos falando da norma padrão e a regra é clara não se inicia então vamos para mais um momento nada peça a ele em se tratando de dinheiro o pronome oblíquo está proclítico o que vocês têm a dizer a mim sobre o verbo para frente do qual o pronome oblíquo veio a terminação NDO é característica de gerúndio não é mesmo? então o pronome oblíquo está proclítico há uma forma verbal no gerúndio mas para que ocorra a próclise não é suficiente que o pronome esteja no gerúndio é preciso que além de estar no gerúndio ele também se encontre precedido de uma preposição então eu vou justificar essa colocação pronominal pelo fato de verbos no gerúndio e precedidos de preposição se eu reescrever esta oração sem o pronome oblíquo perdão se eu reescrever esta oração sem a preposição eu direi nada peça a ele tratando-se porque não basta que esteja no gerúndio é preciso que além de estar no gerúndio também se encontre precedido de preposição nada peça a ele em se tratando nada peça a ele tratando-se isso está claro mesmo bom nós estamos vendo situações que exigem a próclise a colocação natural é a ênclise mas se existirem situações de atração terá que ser a próclise mas existe uma terceira possibilidade para o pronome ocupar na oração que é a chamada mesóclise e a mesóclise meso né meio dentro o pronome oblíquo terá que vir para dentro do verbo em dois momentos se este verbo estiver no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo vamos lá o aluno contará tudo e o aluno contaria tudo nas duas orações eu pretendo empregar o pronome oblíquo me tudo e a primeira coisa para a qual a minha atenção se volta é o fato de nesta oração o verbo estar no futuro do presente que eu coloquei aqui como um dos momentos em que tem que ocorrer a próclise que vai exigir a próclise ora se o tempo verbal exige a próclise eu não tenho o que contestar eu tenho apenas que obedecer e de que maneira devo obedecer contará não é flexão do verbo contar é então eu separo a forma infinitiva da chamada desinência nós já vamos falar sobre isso e entre os dois eu coloco o pronome o aluno contar-me-á tudo no segundo momento o verbo por estar flexionado no futuro do pretérito também exige a mesóclise se exige obedeçamos separando o infinitivo contar da desinência e entre os dois coloco o pronome o aluno contar-me-ia tudo ele contar-me-á tudo eu sei que a posição mesoclítica ela é considerada assim afetada antipática metida besta pelo povo o uso popular da língua desprezou a mesóclise só que nós não vamos nós não seremos cobrados pelo uso popular o uso popular começa a oração com o pronome oblíquo que é erro dentro da regra é erro o uso popular esqueceu que existe mesóclise mas se o verbo estiver nessas duas situações futuro do presente ou futuro do pretérito indicativo tem que ocorrer tá agora o que eu quero falar com vocês é bastante importante não há como negar que a posição proclítica é a preferida certo todo a ponto de nos levar a começar orações com os pronomes oblíquos a colocação proclítica é aquela que todos empregam só que nós estamos vendo que isso não é suficiente para uma prova eu tenho que saber momentos que vão exigir a mesóclise e na falta de um e de outro é a natural veja o que eu quero dizer o aluno jamais contará a verdade nesta oração eu pretendo empregar o pronome oblíquo me a primeira coisa que para a qual minha atenção se volta é a existência de um advérbio não isolado que eu sei exige a mesóclise mas eu eu também percebo que o verbo por estar flexionado no futuro do presente vai exigir a mesóclise nesta oração eu tenho justificativa para duas colocações pronominais diferentes a próx atraída pelo advérbio não isolado e a mesóclise exigida pelo tempo verbal numa situação como esta aqui em que tenhamos justificativas para colocações pronominais diferentes eu tanto justifico a próx quanto a mesóclise confere eu terei que seguir a ordem de predominância e saibam em se tratando de colocação pronominal em primeiro lugar eu devo observar se eu tenho situações de próx adverbio não isolado verbos no gerúndio precedido de preposição pronomes relativos pronomes substantivos existindo situações de próx terá que ser a próx não 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 existe então eu vou observar se o tempo verbal exige a mesóclise isto é encontra-se no futuro do presente ou no futuro do pretérito indicativo não existindo situações de próx se o verbo estiver nesses dois momentos nessas duas flexões aí eu trabalho com a mesóclise por mais que eu rejeite isso o aluno jamais contará a verdade eu tenho justificativa para a próx e também para a mesóclise qual que predomina a próx então ele jamais me contará a verdade não existe situação para a próx o tempo verbal não exige a mesóclise por exclusão eu vou trabalhar com a êmplice então vocês estão percebendo que embora a posição inclítica seja natural porque o pronome oblíquo é fraco e por isso naturalmente apoia-se no verbo que é forte ela só vai ocorrer por exclusão se nada justificar a próx em primeiríssimo lugar ou a mesóclise então o aluno jamais me contará a verdade se eu retirar esse advérbio o aluno contar-me-á a verdade agora eu não tenho eu vou mexer aqui o aluno eu vou usar o contou o aluno contou a verdade eu não tenho justificativa para a próx o tempo verbal agora não exige a mesóclise contou é pretérito perfeito não tem nada a ver com a mesóclise então vai ocorrer a êmplice o aluno contou-me a verdade então em termos de colocação pronominal lembrem próx mesóclise êmplice essa é a sequência que teremos que seguir e as palavras que atraem a próx vocês já viram quais são e quais são os dois momentos em que não existindo situação de próx terá que ocorrer a mesóclise certo e quando a gente começa a falar e trabalha com mesóclise é curiosíssimo a reação é curiosíssima a reação das pessoas ah, você já fez isso Clô não, ainda não o fiz tenho não atrai falou ei amanhã de manhã pode ser gente quando vocês quiserem brincar um pouquinho use isso vocês vão ver as pessoas como que estranho nossa ou então começa a ser metida besta aquela lá está metida besta metida besta porém politicamente não gramaticalmente correto não o fiz o não atraiu agora a outra oração falou ei eu não posso iniciar a oração com o pronome oblíquo e o verbo está em um daqueles dois tempos então tem que ser a mesóclise falou ei amanhã de manhã conferem então sobre a colocação pronominal o que temos por enquanto é isso mas eu continuo aguardando vocês para nós darmos prosseguimento aos nossos estudos e como eu sempre falo estou de olho em vocês e torcendo para que não demore muito tudo bem até uma próxima a próxima